Minas Gerais já recebeu do Ministério da Saúde mais de 1 milhão e 700 mil doses de vacinas contra a Covid-19. E isso somados os imunizantes fabricados pela AstraZeneca Oxford e também pelo Instituto Butantan. Hoje, mais uma remessa destas doses foi enviada para o interior do estado. Nosso repórter Pedro Rocha está neste momento no aeroporto da Pampulha, de onde saiu este carregamento mais cedo, e tem mais informações para a gente. Oi Pedro, uma boa tarde. Como está essa logística de distribuição de vacinas aqui em Minas? Boa tarde Ruth, boa tarde também ao telespectador ligado no Jornal Minas, primeira edição. Essa logística está sendo feita principalmente com o apoio das forças de segurança aqui do estado. Lembrando que Minas Gerais, no último final de semana, recebeu mais 315 mil e 600 doses da Coronavac, vacina que é desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo. Essas vacinas foram entregues pelo Ministério da Saúde lá em São Paulo para o governo de Minas. Elas chegaram pelo aeroporto de Confins, ficaram armazenadas na rede de frios na região da Gameleira, e hoje começou a distribuição para as 28 regionais de saúde. Hoje, inclusive, vacinas já foram encaminhadas principalmente, doses da vacina, perdão, foram encaminhadas principalmente para o sul de Minas, para a cidade de Pouso Alegre, por exemplo, a regional de Pouso Alegre, e também para as regionais de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e de Montes Claros, no norte de Minas, essas duas cidades importantes aqui de Minas Gerais e Ruth. Um detalhe importante é o seguinte, a expectativa é terminar a entrega para as 28 regionais de saúde amanhã. Aqui, em entrevista coletiva, o secretário adjunto de saúde, Marcelo Cabral, falou da importância dessa atuação das forças de segurança para a logística da entrega da vacina aqui em Minas Gerais, e também falou sobre a questão da segunda dose. Inclusive, Ruth, muitos mineiros já estão recebendo a segunda dose, principalmente a primeira vacinada aqui em Minas Gerais, que foi vacinada no aeroporto de Confins, já recebeu a segunda dose, muitos mineiros estão recebendo a segunda dose. Vamos conferir. Então, o que disse o secretário de saúde, adjunto de saúde, Marcelo Cabral, sobre este assunto? Essa logística tem sido feita de uma maneira eficaz, rápida, segura, que foi o que a gente mencionou desde colocando nas aeronaves, com o pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Então, a gente acredita que dentro dessa logística, e agora seguindo um fluxo mais normal, mais comum, que a gente consiga já começar a passar para os outros grupos, já que aqueles que chamavam mais atenção já foram imunizados. Pois é, mas e a segunda dose dessas pessoas que já receberam essa? Teve gente que já recebeu a segunda dose, o pessoal daquele primeiro grupo já recebeu. Essa vai ser a logística em relação aos outros. Aqueles que receberem agora a Coronavac, recebendo a primeira dose agora, dentro dos 15 dias receberão a segunda dose. A Coronavac, recebendo a primeira dose, A Coronavac Obrigado.